Chegou o momento de nós saber chamarmos a Mariana Aranha com os preços básicos da agricultura, que são os preços dos hortifrutis, oferecimento da LS Tractor, Davi. Oferecimento LS Tractor, tratores projetados para o hortifruti. Olá, João Batista, olá para você que está aqui no Tempo e Dinheiro nesta quarta-feira. E aí eu trago para vocês as cotações segundo informações do CPI Zalquiusp. Em tela para vocês, chegando o tomate e salada longa-vida AA, no atacado em São Paulo, a caixa de 20 quilos comercializada a 50 reais e um aumento de 25 reais no atacado para o tomate. Vamos para a tela da batata? Eu falo da Agatha Especial, beneficiador de água doce ali na região, um saco de 25 quilos com cotação de 57 reais e 50 centavos, uma desvalorização de 4,17% para a batata. Na sequência, tem a cenoura. Eu falo da variedade verão A, caixa de 20 quilos no atacado em São Paulo, segue comercializada esta semana a 70 reais e a alta registrada pelos especialistas em 40% para a cenoura no atacado. Cenouras mais caras, né? Vamos para os ovos que apresentam a alta ao produtor de baços interior de São Paulo. O ovo branco segue cotado esta semana a 174,75 reais, 30 dúzias, o aumento de 3,35% no preço e o ovo vermelho com aumento de 3,45% e segue cotado com um valor de 199 reais e 30 centavos para 30 dúzias. Vamos falar de mangas? E falo da manga Palmer nesta quarta-feira, o produtor do Vale de São Francisco, com a manga comercializada a 2,28 reais o quilo e a alta registrada pelo produtor do Vale em 18,75%. A mesma manga, mesma variedade, a Palmer no atacado em São Paulo com cotação de 3,90 reais o quilo e a alta registrada para a manga no atacado em São Paulo em 3,72%. E os produtores do Vale de São Francisco, bem animados, viu, João Batista? É a oitava valorização consecutiva e semanal para a manga Palmer. E como eu disse no começo do Tempo e Dinheiro, ofertando mangas de alta qualidade, o que vinha preocupando os comerciantes do semiárido e agora não mais. A gente volta amanhã. A gente volta amanhã.